Olá, uma ótima noite para você que está sintonizado aqui na TV Conquista, a Record TV de Lucas do Rio Verde. Eu sou a Raíssa Ávila e até as 18 horas e 55 minutos vou manter você aí do outro lado da telinha, muito bem informado com tudo o que acontece aqui no nosso município, os principais destaques do estado de Mato Grosso também. Confira agora um pouquinho do que vai rolar no Cidade Alerta desta terça-feira. Lucas do Rio Verde ganhou um novo investimento para a área de segurança pública do município. Foi detida no bairro Primaveras, em Lucas do Rio Verde, uma mulher em posse de alguns objetos pessoais. Viu só quantas notícias no Cidade Alerta de hoje? Bom, é tudo isso e muito mais a partir de agora.